Oi, gente! Começando mais um vlog nesse canal. No vlog de hoje, eu vim experimentar com vocês a pizza mais barata e a mais cara do mercado e falar pra vocês qual que vale mais a pena, o que eu senti de diferença. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, comparando dois produtos de valor diferente aí, falando qual que é o melhor, já deixa o joinha aqui embaixo e se inscreve nesse canal se tu ainda não é inscrito, porque eu tô começando agora. Tô produzindo bastante conteúdo sobre alimentação, sobre alimentação gastando pouco. Então, se tu gosta, já se inscreve aqui, tá bom? E bora lá! Gente, então eu mostrei pra vocês no vídeo de mercado que a gente comprou essas duas pizzas aqui, né? A pizza da Oliva e a pizza da Sadia, pra experimentar. Essa era a pizza mais cara e essa a mais barata que tinha naquele mercado que a gente foi. As duas são de quatro queijos, né? Porque seria injusto comparar... Na verdade, tinha uma pizza mais cara do que essa, só que era de uma marca que só tinha calabresa. E eu não gosto de pizza de calabresa. Era a Seara Gourmet. É, e aí a gente queria fazer, né? Tipo, do mesmo sabor e tal, e quatro queijos. Então, foram essas duas. As orientações de modo de fazer é praticamente quase a mesma coisa, tá? Só que essa daqui, ela tem um tempo de 14 minutos e essa daqui tem um tempo mais rápido. É de 5 a 6 minutos. Então, a gente vai fazer primeiro essa, depois essa. Claro que a gente queria fazer as duas ao mesmo tempo, mas o nosso forno não tem duas, né? Duas grelhas, então vai ter que ser uma de cada vez. Além disso, essa daqui, ela fala pra não usar forma. Fazer direto na grelha do forno. Deixa eu abrir como é que é. É, vamos abrir, vamos ver como é que é. E, gente, a gente vai comparar, mas também vamos ser justos, né? Porque uma é muito mais cara, quer dizer, muito mais cara não, né? 10 reais mais cara. 10 reais, né? O dobro do preço. É. Olha só, tem bastante gorgonzola, né, nessa. Olha, bonita. Essa daqui é a mais cara. Agora abre a mais barata. É, gente. Vamos lá. É, gente, assim. Eu tenho quase certeza que eu vou gostar mais dessa. Assim, essa daqui tem, tipo, gorgonzola. Essa daqui nem sinal do gorgonzola, né? Tem na corna... É, não dá de ver o gorgonzola. Tem no... Ah, fora isso. A gente vai comparar também a lista de ingredientes. Depois a gente vai bater foto da composição e botar no vídeo junto pra vocês entenderem. Não, a gente vai ler a composição, né? Amor, coloca essa daqui lá no forno, então. E a gente vai ver. Botar na grelha também? Ah, né? Pra ser justo tem que ser o mesmo jeito. Mas... Será que vai grudar, você acha? Esse é o meu medo. Será que gruda? Acho que não. Não, é inox. Ah, a gente deixou as duas descongelando ao mesmo tempo, né? Também pra ser justo, porque as duas marcas pedem pra deixar descongelando 20 minutos. Então, a gente deixou. Gabriel, vamos fazer a primeira. Ó, o forno tá pré-aquecido. Tá na mão. Gente, não é puxar saco nem nada, né? Da marca mais cara, mas assim, eu fui olhar a lista, a composição e fiquei chocada. Olha só a composição dessa pizza de quatro queijos. Farinha de trigo italiana, queijo e mozzarella, tomate e pelate ali, não sei o quê. Queijo parmesão, queijo gorgonzola, queijo grana padano, azeite de oliva, sal, fermento e manjericão. Só. Isso é a lista de ingredientes da pizza. Não tem outra lista em lugar nenhum. Ou seja, deve ser essa mesmo, né? Porque é ilegal mentir sobre ingredientes. E aí, vocês já imaginam a festa que é a lista de ingredientes dessa daqui, né? Tipo, gente, vocês não têm noção. Vocês não vão conseguir ler aí. Tá difícil de eu ler, mas vocês já conseguem ver isso aqui, né? Massa enriquecida com ácido fólico, água, óleo de soja, sal, fermento biológico. Nossa, gente, é um monte de coisa que eu nunca ouvi falar na vida. Cloridrato de cisteína, emulsificantes. Vocês conseguem entender, né? Um monte de coisas. E no final da fórmula, fala daí dos queijos, molho de tomate e tal. Tem mais conservante do que qualquer outra coisa. E, então, né, gente, só aí, essa daqui já saiu ganhando, pelo jeito. A gente ainda não sabe o sabor, né? Se vai ser mais gostosa ou não. Mas pela lista de ingredientes, ela é bem mais natural. Será que eu posso dizer, usar essa palavra? É natural, né? Enfim. Vamos lá. Cuida que vai ficar quente. Hum! Uh, nem gordou nada. Quase me olhei. Meu Deus! Deixa eu botar a grelha lá. Não tá quente, muito. Vamos ver se tá quente no meio. Vou deixar a grelha lá. Tá. O que você acha? Uhum. Ficou bonita? Tá. Bonita ficou? É. Mas bonita de quando... A gente geralmente faz no micro-ondas. Ficou mais bonita do que quando faz no micro-ondas. Agora já bota a outra. Uhum. Quanto tempo que é essa? Seis minutos. Só? Uhum. Hum! Nossa, tá cheio. O meu gorgonzola vai ficar tudo pra lá. Dá uma espalhadinha. Ah, na outra a gente não mexeu, né? É injusto, mas enfim. Mas isso foi sacanagem nossa também. Aí. Pronto. E essa é mais rápida. Ela é só seis minutos. Vou experimentar agora. Ah, se bem que essa a gente já nem que sabe o gosto, né? Ah, eu vejo isso aí. Nossa, meu cabelo... Não, a gente nunca faz de forno. É, a gente não faz de forno. Talvez isso mude. Ela tá bem dura, né? Não, parece. Ela é colocante e muito cremosa. Olha, olha. Parece pizza chique. Vou dar um zoom, peraí. Ah, eu vou te dar um zoom com o celular e mostro pra vocês. Mais fácil. Mais um o quê? Assim, quando você tirar. Fazer de perto. Mas essa aqui é o que essa que não vai dar? Não, deu um pouco. Amor, não sobe tanto assim. Mostrando a sujeira. Ó. Ah, ficou bem mais bonito do que quando a gente faz realmente no... Ficou, é. Ah, eu não notei o horário da outra que a gente botou. Mais um minuto, né? É, eu não gosto disso. Hum, tem que tentar. Hum, muito gosto de molho de tomate. Não sente? É. Tem muito gosto de tomate. Não é ruim. Mas não, mas... Mas é queijo. Não tem gosto de queijos. Não, é. Entendeu? Não tem gosto nenhum de queijo. A gente sabe que é queijo. Parece uma pizza de tomate. A gente sabe que é queijo. Pela textura. Isso, é. A textura, parece... Eu acho que seria um gosto, assim, de requeijão. Não parece um requeijão? Que é mais suave, assim. Não tem aquele gosto de queijo. Parece que eu tô comendo uma pizza de requeijão com molho de tomate. É. Essa é a sensação. A sua textura é de queijo mesmo. A gente tem moçarela. No lugar é moçarela, é poçada de requeijão. Não tem gosto. Porque ontem a gente comeu pizza de queijo. A gente foi no Delivery, eu não sei se você... Tá no vídeo do mercado. É, no vlog do mercado eu falei pra vocês, né, que a gente foi... E, cara, não tem nada a ver. No gulac. É. Não sei se é porque eu tô com o gosto recente na boca, sabe? Porque ontem a gente comeu pizza de queijo. E aquela pizza realmente tinha gosto de pizza de queijo. De quatro queijos, né? É, de quatro queijos. E essa daqui, tipo, tem muito gosto de molho de tomate. Não é ruim. Não. Não é ruim. Eu comeria, só que, tipo, não comeria pensando assim, ah, é uma pizza de quatro queijos. Não. Não dá. Uma pizza de mercado, não. Não é ruim, mas... Também, tipo, não sei. Se você tiver com vontade de comer pizza de quatro queijos, não vai te... Não dá pra vontade em nada. Deu seis minutos? Deu. Mas, né, bota o dedinho lá pra ver se tá bom. Deve tá assim. Ficou com a cara... Com a cara dela. Nossa. Nossa, ela deu aquele... Tipo, azeite, o óleo da... Derreteu. Ela derreteu, aham. Gente, preciso falar alguma coisa? Preciso falar alguma coisa, será? Meu Deus. Assim, né, quem vê cara não vê coração, mas... É pequenininha, né? É. Ela é menor. E ela é mais cara. Tipo, é uma pizza broto, parece, né? Isso, exatamente. É uma broto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O queijo de gorgonzola, que... O cheiro de gorgonzola que tá subindo. Não consegue perceber. Não. Não tô sentindo o cheiro, meu Deus. Essa parece ser bem mais crocante, né? Sim, crocante. Isso que a gente... Deixou os seis minutos só que pede mesmo. Será que tá quente o meio? Não. Será que foi suficiente? Também tá não. Essa pediu só seis minutos, é. A outra pedia doze. Tipo, tá fervendo. Ou seja, muito mais tempo, né? É. Será que ela é pré-cozida? Eu acho que sim, a massa, pelo menos. Assim, pra quem não gosta de gorgonzola, tá ferrado. Quem não gosta de gorgonzola, tá ferrado. Pra mim, só tem gosto de gorgonzola. É. O gorgonzola grita, tipo... Também não parece uma pizza de quase queijo, assim, convencional. Dizer que a gente tá acostumado, assim, nas pizzarias. Ela é uma pizza de gorgonzola. Né? Também senti, assim, bem forte o gorgonzola. Tipo, quase não sinto os outros queijos. Só sinto o gorgonzola. Só que tem textura dos outros queijos, né? Porque o gorgonzola é mais pasta, né? Isso. Não, mas em compensação, assim, molho de tomate eu não sinto. E se é pra ser uma pizza de queijo... É. Então, ela tá melhor, né? O que você acha? Hum? Não é uma pizza de quatro queijos. Hum. Mas, é melhor que a outra, na proposta. A outra tinha muito gosto de molho de tomate. Essa daqui não sinto. A proposta é melhor. Só que não se compara, tipo, aquela que a gente comeu um monte de aquela fatia. Hum, hum. É. A pizza aqui é muito gorgonzola. Vamos votar. Vamos votar, não. Vamos falar sobre as duas pizzas. A primeira tinha muito gosto de molho de tomate, né? Perfeito. Tem muito gosto de molho de tomate, assim, o gosto bem forte. Não senti nada de gosto de queijo, só a textura, que nem eu falei, é uma textura de requeijão, assim. É isso aqui. E o gosto também de requeijão, gosto mais suave. Não aquele gosto forte de queijo. Até a mozzarella tem gosto de queijo, gente. Você sabe o que é 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 de queijo, né? E essa pizza não tinha. Tinha muito gosto de molho de tomate. Seria uma pizza de tomate, por exemplo, se existisse. É que essa é... Não se fala mussarela? Que é só mussarela, né? Mussarela. Parece, assim. Parece, é. Ah, amor, aqui, ó, eu peguei um pedaço que tem bastante molho de tomate. Mas o gosto? Não sei, não sei, vou experimentar esse pedaço aqui, ó. Eu quero aquele pedaço, ó, quase sim, grumosão. Tá bom, deixa eu experimentar aqui, vou pegar um pedaço também. Esse aqui, o molho de tomate meio que escorreu. Eu ainda sinto só o grumosão. Sinto bem, povo, molho de tomate. Eu sinto. Você nem sabe? Sabe o que parece? Aquele macarrão do Tik Tok lá. Sim, é verdade. É isso aí o gosto. É o gosto disso, é verdade. Sabe aquele macarrão do Tik Tok que bota... Tomatinho, gorgonzola, leite. Tomatinho, gorgonzola, macarrão, tudo no mesmo lugar. E aí, azeite, o azeite e o tomatinho, gorgonzola no forno. Aí cozinha o macarrão, depois mistura tudo. Então, a gente fez esse macarrão do Tik Tok. E essa pizza de gorgonzola tem o mesmo gosto daquele macarrão. Tipo, ficou com o gosto daquele macarrão que a gente fez. Porque o gosto de gorgonzola tá muito forte. O Gabriel pegou ali um pedaço que ficou com um pouquinho menos. Pra gente experimentar e ver se... Tá melhor. Se também tá. Hum, a gente não filmou essa. De perto, gorgonzola. Mas ainda tá bem forte. Aí eu sinto, tipo... Doçarela? Uhum. Mas não... Gente, resumindo. Pizza de quatro queijos, nem uma das duas, assim. Tipo, ah, a melhor pizza de quatro queijos, nem uma das duas. Melhor pizza, essa. Porque a outra tem muito gosto de tomate. Tipo, essa pelo menos tem gosto de algum queijo. Né? Que é o queijo gorgonzola. Então... Ah, tô com vontade de comer uma pizza. Saiba que essa tem muito, muito, muito gosto de queijo de gorgonzola. Mas eu não acho ruim. Também não. Só que pra mim não é... Não cumpre a proposta de pizza com quatro queijos. Não. Tipo, ah, tô com vontade de comer uma pizza com quatro queijos. Nem uma dessas duas. E não que a gente tá comparando com pizza, tipo, de rodízio. Não. Ou coisa assim. Mas é, por exemplo, aquela que a gente comeu. Ela também era pizza congelada. Tá certo que também é feita por ele. Sim, sim. Mas é bem melhor. Mas é pizza congelada. E é bem melhor. Olha, então é isso, gente. Acho que não tem muito mais o que falar. Qual das duas você compraria de novo? O meu barato. Pobre é uma coisa triste. Mais barato você compraria? Claro, se for pra comer rápido. Não, não compraria mais barato. Não? Eu muito gosto de tomate. Ah, sei lá. Eu compraria mais barato. É? Tá bom. E pra... A gente vai comprar uma de calabresa de cada... É, agora é o próximo sabor que a gente vai comprar. É de calabresa, gente. Ele tem a traciada gourmet, que é com... R$10,00 mais caro do que essa ainda. É uns R$30,00. Se a gente achar no mercado atacado, não é? É, vai dar uns R$20,00 de diferença. Daí tem que melhorar bastante pra ser... Isso, é bem diferente. Enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, querem mais ver aqui no canal, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se tu não é inscrito, tá bom? Um beijo. Um beijo. E vai comigo. Tchau. 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 Tchau.